Fala aí pessoal, tamo mais um dia aqui no CS igualnet, lembrando a vocês, código pomba ativo, tamo com 1.500 dólares E manos, hoje a gente veio aqui abrir mais umas caixas na loucura, cara Eu não vim com uma ideia muito exata, eu acho que hoje eu vou, eu gosto toda semana de testar a Bitcoin como ela tá Então acho que hoje a gente vai, cara, 1.500 dólares de Bitcoin Cara, vamos lá, vai, Bitcoin é 40 dólares, cara É muito interessante, vai dar pra abrir aqui na loucura, 5, 400, 4, 3 vezes aqui, vai, 3 vezes de 10, cara Bitcoin é uma caixa que ou ela dá muito profit ou ela te ripa total A maioria das vezes ela te ripa total, mas quando ela dá profit, ela dá muito profit É uma caixinha mesmo pra gente tentar na loucura aí, velho Não é uma caixinha que eu recomendo que você abra, principalmente 10, cara É arriscado pra caramba, é tipo o Bitcoin Mas quando dá bom, dá bom Isso aí, o vídeo hoje é profit ou hip, cara Vou tudo ou nada, tô arriscando, ó, perdeu muito já aqui, tô arriscando A gente vai no tudo ou nada, ou eu pego o profit ou a gente sai sem nada Tá avisado, o vídeo hoje é tudo ou nada, vamos atrás do profit Tá, tivemos muito azar na Bitcoin, ela não veio nada, foi 100% de prejuízo, cara Vamos aqui em modo rápido, 100% não veio uma, ah, veio uma faca agora que eu falei, mas A pior possível, não paga nem abertura, tipo, muito azar na Bitcoin mesmo Nossa, muito azar, nada, nada bom Cara, eu acho que eu vou atrás da Unialp, pessoal Você está ligado que se você está muito no prejuízo aqui, você quer tentar recuperar Não tem caixa melhor do que essa daqui pra tentar te recuperar A gente perdeu, cara, a gente perdeu mil dólares Em um minuto e quarenta segundos Nunca que vocês vão depositar e abrir que nem retardado igual eu fiz, pessoal Nunca faz isso, cara Pega, abre devagar, abre várias caixas, escolhe as caixas que você assiste os vídeos Vê qual caixa está dando mais profit, qual caixa está achando melhor Tem muita caixa ruim, eu deixo claro isso daí Tem caixa ruim, tem caixa boa Caixa boa, tipo do Felipeiro, eu recomendo Não é sempre que dá profit, mas muitas vezes me dá profit essa caixa Porque quem eu vejo inscrito dando profit Isso daí é caixa mais cara Estou falando pra quem deposita muito em nível de abrir uma Bitcoin ali Então tipo assim, cara, se for 129, não deu profit, mas podia ter dado Então cara, não compensa você abrir tudo em uma caixa igual eu fiz na Bitcoin Nunca, não importa a caixa que for, nunca faz isso Nem se fosse faca, nunca abre só uma caixa Pega seu saldo e oscila entre as caixas Beleza? Cara, eu vou arriscar tudo na caixa da Unhaup, 300 dólares Sinceramente essa caixa aqui sempre é bom ter 500 Eu sempre com 500 eu consigo dropar uma É a média que eu fiz Com menos disso, muitas vezes não vem Mas vamos tentar aí Tem inscrito que chega a dropar com uma, duas caixas E três, cinco caixas, dez caixas Então é totalmente questão de sorte Essa caixa é bem ruim, a porcentagem é bem baixa Porém, tem a chance ali E muitas vezes vem, cara Muitas vezes vem, mas muitas vezes vem pra salvar a gente Já salvou muita inscrita aí também E vamos lá Vamos ver o que que vem agora Veio, 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 veio Hum, hum Cara, se fosse a fileira ali Ia vir 3 mil dólares quase, pô Agora, mano, uma Uma só pra salvar a gente Vem uma, aí eu vendo e eu vou continuar abrindo até vir duas Ou eu ripo vendendo ela Eu preciso de uma pra dar garantia pra gente, cara Mas Difícil Tem mais quatro aberturas Umazinha Cinco aberturas Umazinha Uma, 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 uma Hum Cara, do lado, velho Bora, mais uma Bora, bora, é agora, é agora Agora é a hora, agora é a hora Veio, veio, veio uma Veio uma, veio uma Vem em cima Aí, cara Aí, ó Ela caiu um pouco de preço Ela oscila Cara, pra falar a verdade Ela oscila bastante de preço Essa caixa aqui, tá Oscila bastante de preço Essa Essa alpe aqui Porém, cara Ela é muito bom, cara Ela é 4 dólares pra 400 Meio por cento, cara Se você arriscar Um Tivemos dois dias sobrando Arriscar aqui Sempre compensa, cara Tinha um inscrito Que aí Quem tu acompanha Tá ligado O coach, velho O coach era o rei dessa caixa O cara fez muita grana aqui Dropando essa alpe E ela era bem mais barata Na época, né Claro Ela tinha mais chance Ela era mais barata Porém Nunca é tarde Pra você dar sorte Daqui é tipo Você dropar uma caixa Uma faca na valve Porém, é mais fácil Você dropar essa alpe até Cara, precisa de mais um Minha, velho Não É, velho Ficou 61 bonus points Cara, vamos abrir Esses bonus points aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Simple 2 2 Simple Simple Manda pra gente Uma Widfire, cara 50 dolinha Uma de 10 Daí ela vai vir Olha, do lado Só porque eu pedi, né, velho Aí o simple foi Jesus humilde, cara 12 dólares 9,50 bonus points 2 Caness Faca Nada 1 dólar É, 2 dólares 14 14, cara 14 Vamos abrir aqui Uma danger zone Cinco vezes Nada de bom, velho Modo rápido Sem sorte 4 dólares Modo rápido Nossa, o nosso saldo Foi minado aqui nessa caixa Vamos abrir Pessoal Vou vender E vou arriscar Vou vender E vou arriscar E aquilo Falei Tudo Nada Hoje Só que eu não vou Na Alp não Eu vou na Winblaze Cara, bora lá Aí dá pra ver Mais ou menos Sem a Winblaze Só vai A Winblaze É a Winblaze E a Winalp Mano A Winalp Me salva muito A Winblaze Sempre me dá RIP Essa caixa Lá no começo 2019 Me deu muito Profit Quando a Blaze Era mais barata Mas depois Cara, que a Blaze Começou a subir Nunca mais ganhei Esse diabo Nunca mais ganhei Esse diabo A falecida Caixa da Kihabara Dava muito Profit Porém essa daqui Tristemente não Não Cara, será que é hoje Você vem, Blaze? É hoje você vem? Ou você vai ripar a gente Hoje aí, Blaze? Acho que eu fiz um vídeo Recentemente Abrindo 700 Lá nessa caixa Deu ruim, cara Essa caixa aqui Ela é bastante FDP, velho E teve um Teve um inscrito Que dropou recentemente Ele me tinha mandado No Twitter lá Ele tinha dropado Abrindo 5 caixas Essa aqui Tudo depende da sorte Aí, né, cara? Às vezes o cara Acorda com aquele pé direito Essa deserta é bonita, né, cara? É simples e é bonita, cara Chama atenção pra caramba, velho Aí você tem A deserta é bonita E esse troço feio aqui Tá acabando Só mais 3 chances, pessoal Tô achando Que a gente fica por aqui Opa Ai, beitou pra caramba No freio Tô achando que a gente fica por aqui, né? Essa mais duas Agora, mano Vinha duas ou três aí De uma vez só, velho Uma do... Ai, meu Deus do céu No freio É agora É agora, é agora Modo rápido Já vai vir aqui, ó Não Hum, cara Olha isso Beitou muito A última, pessoal A última de... De 10 Se não vir agora Não veio É, pessoal Não foi hoje, cara Dropamos a Alp Deve ter continuado na Alp Abrimos que nem vou cair Os 1.500 Cara, se eu tiver Se pegar 1.500 dólares Investido na Alp Lá na caixa de Alp Eu tava com uns 4.000 dólares Aqui agora Vou pegar esse dia Vou investir muito sal Naquela caixa Guys Falei Ou era A gente saia aqui Com muito profit Ou a gente saia no hip Infelizmente Eu abri que nem louco E... É aqui, louco Você abre que nem louco, cara A chance de sair no hip é grande Sem tática Sem nada Só na loucura Mas é isso O próximo vídeo a gente recupera Comente aí, cara Se tem alguma loucura Alguma caixa Se você quiser que eu abro Eu faço a loucura Pra gente ir atrás Daquela skinzinha top É isso Código Pombo Valeu Falou Fui